Olá amigos do meu canal, bom dia a todos, Deus abençoe a todos vou aqui mostrar um pouco aqui da Chácara Ramos aonde eu estou fazendo lotes para vender e vou mostrar um pouco aí dos lotes para vocês, tá bom? o endereço aqui é, o bairro é Jardim da Praia bem atrás das casas populares, Luiz Quezado e aqui a rua, antigamente o nome dessa rua era a rua Santa Catarina mas agora é a rua Quixadal do lado direito é a Travessa Ipichuna e do lado esquerdo a Travessa Portela e vou mostrar como eu estou fazendo aqui se você tiver vontade de adquirir um lote é só entrar em contato com a gente vou deixar meu número aí, tá? e fique à vontade você que tem um sonho de ter a casa própria ter um terreno para construir a sua casa ter um sonho de casar quem casa quer casa, já dizia meu avô então vou mostrar um pouco para vocês aí como é que eu estou fazendo aqui aqui são alguns lotes e eu vou estar mostrando para vocês olha como eu estou fazendo aqui o lote é 10 por 30 bem bonito numa área assim, bastante ventilada você vai gostar eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom negócio lote 5 de esquina olha só esse de esquina aqui está bonito demais lote 6 essa rua aqui é a Travessa Ipichuna muitas casas antigamente aqui não tinha nenhuma casa e antigamente também tinha até cutia e viado que vinha comer aqui hoje está tudo assim cheio de casa olha aqui as plaquinhas aqui 10 por 30 entre em contato eu estou querendo fazer essa área aqui só de amigos só pessoas assim, sabe? parceiros nossos para ficar ficar um tipo assim um lote um lote de vizinhos 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 amigáveis que é complicado você ter um vizinho ruim olha aqui lote 2 olha aqui você entrando aqui vai bater na na estrada do Curum lote 1 esse é o lote 1 de esquina geralmente o de esquina aqui é maior tem lote que vai ser 10 por 30 tem lote que vai aumentar um pouquinho essa aqui do lado esquerdo essa rua do lado esquerdo é a Travessa Portela eu não sei como é que está o nome agora mas é a Travessa a Portela que está no documento todo legalizado todo documentado vende para a gente fazer um bom negócio tá bom? olha aqui o terreno pega até 10 por 30 vai até aqui tudo demarcadinho bonitinho aqui na cidade de Alenqué Pará olha aí está faltando o meu amigo ali o seu Ibson já jogou o veneno e só está faltando deram uma queimadinha de leve secar mais um pouquinho para poder queimar o lote 7 são 18 lotes aqui batendo nessa estrada aqui sem ser na esquina na outra é a estrada do Curumu que vai bater lá na voúda vai bater lá no Curumu do Ipanema lote 9 lote 10 lote 11 lote 12 e aqui estão mostrando aqui dando continuidade ele vai bater até aqui 10 por 30 vamos agora para outra rua atravessa Ipichuna esse lote lote 13 lote 14 esse aqui lote 15 e vai assim tudo em quadra aqui os terrenos aqui é tudo em quadra tudo bonitinho e barato pense em uma coisa barata você vier para fazer comprar vista sai mais em conta ainda lote 17 porque esse aqui é pião e lote lote 18 está vendo é comprar fazer sua casinha e casar pronto esse aqui que é o é o é o 6 né é esse aqui é um maruzero pega aqui na frente tinha dois o outro deu cupim e caiu pronto esse aqui são 18 terrenos você escolhe seu terreno se não tiver mais a placa é porque já foi vendido o lote 6 aqui entre em contato conosco converse com a gente dê uma entrada e o resto a gente pode ir parcelar ou então vem a vista que a gente quebra o preço dá um desconto tá bom Deus abençoe a todos as casas populares é pra cá entrou aí as casas populares vem aí pra cá é a a praia das leis pra Emanuel Galinha pra cá é o Curumum e pra cá é a cidade a torre lá Deus abençoe a todos fique na paz qualquer coisa entra em contato aí com a gente tá